Salve, salve galera, aqui do Repórter Lacerda no YouTube, tudo certinho com os amigos? Estão se cuidando com essa pandemia que está assolando o mundo aí? Por favor, vamos se cuidar, né? Inscreva-se aí no nosso canal Repórter Lacerda no YouTube, dê o joinha, dê o like se você estiver gostando dos nossos conteúdos e ative o sininho para receber notificações assim que um novo vídeo for posto aqui no nosso canal. Para tudo, informação nova no Estado, informação bombástica até, né? O governador do Estado em novo decreto proíbe os treinos do Inter, da dupla Grenal, mas vamos focar no Inter. Proíbe os treinos do Inter, já a partir de segunda-feira. O governador dividiu os estados em bandeiras, cada cor equivalente a uma situação. Porto Alegre está na situação laranja. E situação laranja, situação laranja no que se refere à pandemia, ao coronavírus, né? Número de mortes, infectados, enfim, tudo mais. Então está numa situação laranja. Olhando a situação laranja, diz que clubes sociais não podem funcionar. Inter e Grêmio, internacional vamos focar também aqui, estão proibidos de abrir. Portanto, proibidos de treinar. Tem que ficar fechados. Portanto, este novo decreto tira a possibilidade de treinos do Internacional, já a partir da próxima segunda-feira. Essa informação foi confirmada depois pelo governador, pois havia gente com dúvida de entendimento. O governador depois foi claro. Não, eu estou vetando a abertura dos clubes sociais e proibindo os treinos de Inter e Grêmio. Ao meu ver, ficou claro, está proibido, portanto, os trabalhos do Internacional nesta época de pandemia, ou até que a bandeira do Porto Alegre, nos casos de coronavírus, saia de laranja para amarelo, que eu acho que vai demorar bastante para acontecer. São poucas as cidades, os municípios são seis ou sete, que estão nessa situação de bandeira amarela. Pelo lado do Internacional, conversei com o vice-presidente Alexandre Chaves Barcelos, uma vez que o Inter não vai se pronunciar nesse momento, o Alexandre Chaves Barcelos disse que vai ler o decreto, vai esperar ele ser publicado no diário oficial, ler o decreto e interpretar. Disse que há dois decretos, então, em vigor, a partir de segundo, o municipal, que permite a abertura dos clubes sociais, e o estadual. Para o entendimento do Inter, o decreto estadual é o que vale mais, é aquele que está em validade. Então, o Inter, apesar de lamentar, vai obedecer o decreto maior, que é o decreto do Estado, o decreto governamental, e vai suspender as atividades. O Inter alega que fez toda a estrutura de segurança, que recebe os funcionários com segurança, faz testagens, dá o equipamento necessário para a segurança dos seus funcionários, e não via motivos para a suspensão nesse momento, segundo o Internacional. Mas vai respeitar, não vai entrar litígio. Por outro lado, falou na Rádio Grenal hoje o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o senhor Luciano, que disse o seguinte, que está cada vez mais difícil um retorno imediato do gauchão. E propõe aos clubes que façam uma decisão imediata. A Federação tem várias hipóteses. Redução de sede, sede em locais diferentes, enfim, tem várias hipóteses. Vai apresentar uma delas na próxima reunião, porque o presidente disse que essa situação precisa andar na Federação, e vai dar andamento neste período com uma proposta. Então, na próxima terça-feira, tem a Federação Gaúcha de Futebol reunido com os clubes para dar andamento a uma proposta. Porque, segundo o próprio presidente da Federação, não se pode ficar nesse momento esperando. O presidente da Federação entende o momento, mas também diz que o momento da entidade é o momento que se precisa respeitar os contratos de patrocinadores e os direitos de transmissão. Portanto, a Federação quer imediatamente dar uma solução para esta hipótese. Também disse o presidente que vai ler o decreto. Não quis manifestar nenhum tipo de posição favorável ao contrário, mas deixou claro que o governo do estado tem toda uma equipe científica que faz esse trabalho para tentar diminuir o avanço do coronavírus no estado. O certo é que o futebol do Rio Grande do Sul sofreu um baque para aqueles que gostariam da volta dele, porque a suspensão dos treinos significa menos trabalho e menos perspectiva de volta do futebol. Portanto, a indefinição continua. Apenas a definição. Nada de treino a partir de segunda-feira. O Inter já não treinou hoje, deu folga para os atletas, para os seus jogadores. E vamos esperar segunda-feira, onde eles devem ficar em casa, segundo o novo decreto do governador Eduardo Leite. Semanalmente ele muda a bandeira e o decreto. Vamos esperar para ver os próximos capítulos, tá certo? Tenha um bom final de semana, um feliz dia das mães para suas mães e nós voltamos a qualquer momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho